Mais de 200 pessoas com deficiências múltiplas são atendidas pelo Pequeno Cotolengo. Aqui elas são acolhidas, recebem cuidados especiais e tratamentos médicos. Tem o atendimento de profissionais da saúde de fisioterapia, neurologia, psicologia, psiquiatria. Ao todo são 12 especialidades que a gente oferece aqui dentro da instituição. Além do suporte da educação. Então a gente tem professores, tem na parte de educação física, a questão de desenvolvimento motor, a partir do teatro, a questão do artesanato. Então tem uma série de atividades que são feitas para oferecer qualidade de vida para essas crianças. Para manter todos os serviços, a instituição depende da solidariedade. São gastos com pagamentos de funcionários, compras de alimentos e medicamentos especiais. Hoje mais de 40% dos recursos vem de doações. A ajuda financeira é garantida graças a atitudes de pessoas que preferem destinar parte do imposto de renda a fins sociais. Quem vai pagar o IR neste ano tem até o dia 30 de abril para doar até 3% do valor a fundos da criança e do adolescente. A contribuição só será válida para o contribuinte que optar pelo modelo completo. Existe um quadro próprio na declaração, onde o contribuinte escolhe o fundo para onde vai ser destinado o dinheiro. A própria declaração já diz o limite que pode ser doado aproveitando esse benefício tributário. E aí é só fazer essa anotação na declaração, imprimir um DARF específico para esse tributo e recolher até 30 de abril, que é o prazo máximo de entrega da declaração. O Hospital Pequeno Príncipe também recebe doações do imposto de renda, que ajudam a manter vários projetos sociais. Um deles é o Família Participante, que oferece refeições, banho e mais conforto aos acompanhantes dos pacientes. É muito bom, muito bom mesmo. E as refeições são boas, como eu falei, a estrutura é muito boa, a alimentação, tenho que reclamar, o banho, é bem tranquilo mesmo. A saúde da criança é uma causa de todos, né? E nós trabalhamos para isso e é importante que quem doe e participe saiba que está também trabalhando pela causa de saúde integral e humanizada das nossas crianças.